Você sabia que é possível aprender a tocar violão em 7 dias? Agora você pode realizar o sonho no conforto de sua casa, economizando tempo e dinheiro. Já imaginou você tocando suas músicas preferidas e impressionando seus familiares e amigos? Ou até mesmo tocar aquela música romântica para sua parceira ou parceiro? Essa é a sua oportunidade! Um curso completo que vai te ensinar todos os detalhes e segredos para você tocar violão de uma vez por todas, sem sair de casa. Com videoaulas detalhadas e uma equipe de suporte à sua disposição, descubra como centenas de pessoas estão tocando suas primeiras músicas inteiras em até 7 dias. Você vai aprender as principais batidas, ritmos e acordes que irão fazer com que você toque em tempo recorde, samba, sertanejo, arrocha, gospel, pop, rock, MPB e muito mais. Tudo isso através de um método extremamente simples e fácil, seguindo apenas alguns passos e exercícios especiais. Além disso, você vai ter acesso a um lindo certificado direto na área restrita do curso. Tudo isso com risco zero. Você começa a fazer o curso e por uma razão ou outra, você decide que o curso não é pra você. Saiba que você tem 7 dias para nos enviar um e-mail sem explicações nenhuma e pedir para sair do curso. Nossa equipe irá devolver 100% do seu investimento e não vamos tentar convencer você do contrário. Nossa confiança está em suas mãos. Mas você deve estar se perguntando, como eu vou acessar o curso? Simples. Após concluir sua inscrição, você vai receber em seu e-mail os dados para acessar o curso. Tudo muito rápido e fácil. E você pode fazer o curso até mesmo pelo seu celular. Mas corra, pois a oferta atual não vai durar muito tempo. Venha fazer parte do curso que mais cresce no Brasil. Clique no botão ou link em algum lugar dessa página. Te esperamos no curso.